Ei, perdeu os descontos de 10% e 8% do IPTU? Relaxa! Ainda dá pra pagar com 5% à vista. Cada dinheiro economizado é dinheiro no bolso. Você junta aqui e ali, o dinheiro rende e aí você faz o que mais gosta. Mas anota aí, é só até 18 de abril. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.